Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, leoninos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, leão? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo e a ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Também te convido a conhecer as nossas outras redes sociais, arroba o Orhan e arroba irradiar-se. Você será também muito bem-vinda ou bem-vinda por lá. E, é claro, se você deseja que na semana que vem o seu vídeo esteja entre os primeiros a serem publicados, é muito importante que você não perca tempo e já curta, comente, compartilhe bastante o vídeo aqui embaixo, tá joia? E bora para a sua leitura, começando com o Oráculo dos Arcanjos. Vamos ver qual é o Arcanjo que vem aí te abençoar, qual é a mensagem que ele vem trazer para você, qual é o direcionamento que ele vem trazer para você. Arcanjo Rafael, já pulou aqui, trazendo a mensagem. E o pedido para respirar, respire fundo várias vezes e expire lentamente para despertar a sua energia e recuperar os velhos padrões. Ou seja, Arcanjo Rafael, ele vem falando sobre recuperar os velhos padrões. O que isso quer dizer, né? É de reintegrar a nossa força. É de reequilibrar as nossas vidas. De repente, né? Isso geralmente acontece quando a gente acaba de passar por um processo traumático. Ou seja, quando eu finalizo um aprendizado, quando eu atravesso o deserto, né? Quando eu estou saindo de um ciclo que foi muito difícil, que exigiu muito de mim, é aí que Arcanjo Rafael entra falando assim, Leão, agora está na hora de você respirar, assimilar, digerir tudo aquilo que aconteceu, mas reintegrar a sua força. Realinhar com a sua essência. Retomar a dinâmica que você tinha antes de um processo traumático. Já ouviram aquela frase? Quem é você? Quem era você antes de tudo aquilo que o mundo fez com que você se tornasse? É meio que isso que essa carta vem falando, sabe? Antes de todas as decepções, das frustrações, dos traumas, dos processos difíceis que eu tive que atravessar, tanto espirituais, quanto emocionais, quanto sociais, quanto financeiros. Quem eu era antes de tudo isso? Cadê aquela coragem que eu tinha? Cadê aquela disposição que eu tinha? Por isso que ele fala sobre retomar a sua vitalidade, né? Cadê aquele impulso que eu tinha de ir pra vida? Eu não posso deixar que as minhas experiências mudem a minha essência. Eu não posso deixar que todas as pessoas que passaram pela minha vida determinem quem eu devo ser a partir destes encontros. Relembra quem você é. É isso que Arcanjo Rafael vem falando. Para. Coloca a cabeça no lugar e relembra quem você é. Olhe pra sua jornada. Olhe pra sua encarnação. E fala assim, cara, qual é a lição que eu quero tirar de tudo isso? Qual é a lição que eu quero deixar no mundo? Qual é o que é que eu quero deixar no mundo? Como é que eu quero marcar as pessoas? Sabe? Porque às vezes a gente começa a se privar. A gente entra tanto no automático. A gente entra tanto em processos difíceis. Em processos relacionados aos compromissos que a gente assume. As responsabilidades que a gente assume. Aí chega a idade. Aí eu tenho minha empresa. Aí eu formei. Aí eu tenho meu filho. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Periquito, papagaio. E aí eu só sigo no automático fazendo tudo o que eu tenho que fazer. Dando conta de tudo. Tá bom, mas e aí? Sabe? E o que mais? Cadê a essência disso tudo? Então, pare e relembre a sua essência. Relembre quem você é. O que você gosta. Os seus sonhos. Se conecte com a sua criança interior. Basicamente é isso. Se reconectar com a criança interior. Tá bom, leão? E aqui no fundo ficou a carta de Arcanjo Jeremiel. Tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria. Com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Essa carta me lembra muito a carta do julgamento. Por quê? Porque no oráculo... Esse aqui é o oráculo dos arcanjos. Mas tem o tarô dos anjos. Que eu já usei aqui em várias leituras. E no tarô dos anjos. A carta do julgamento tem exatamente esta ilustração. Então, eu acabei associando as duas cartas. Porque de certa forma elas falam sim. Sobre processos difíceis a serem enfrentados. Mas para que ali na frente a gente tome posse de uma bênção. E é isso que essa carta de Arcanjo Jeremiel vem falando para você, leão. Por mais que você tenha ou esteja atravessando o deserto. Tem uma bênção oculta que vai se revelar para você. E tudo vai fazer sentido. Tudo vai... Sabe? É aquela pecinha do quebra-cabeça. Que faz com que tudo se justifique. Que você entenda alguns porquês. Que algumas perguntas suas sejam respondidas. Enfim, tá? Você está sendo levado para onde você tem que ser levado. Você está se aproximando do que você tem que se aproximar. Então, está tudo fluindo como tem que fluir. Apesar dos desconfortos e das situações difíceis. Tá certo? Então, lembre-se de quem você é. Lembre-se do seu propósito. E continue. Apenas continue. Porque muito em breve você vai ser surpreendido com uma bênção oculta. que agora você não consegue entender. Mas que em breve você entenderá. Tá certo, leão? Bora ver o que mais. O que mais para o signo de leão, por favor? Cinco de paus. Dez de copas. Mais uma. Cinco de paus. Dez de copas. Dois de ouros. Bom, realmente tem uma confusão passageira aqui. Eu vejo você indo na direção de uma grande satisfação. Que inclui encontros muito satisfatórios. Eu vejo você assumindo e iniciando a construção de um processo longo, tá? Mas é o início da construção de algo muito grandioso. Para alguns leoninos pode ser o início da sua missão espiritual. Para outros leoninos pode ser o início de um relacionamento muito duradouro. Para outros leoninos pode ser o início de um projeto que vai gerar uma empresa. Que vai gerar algo muito grandioso. Essa confusão que você vive, esse processo desgastante que você está vivendo, ou você está deixando para trás, ele está te aproximando cada vez mais de um propósito a ser manifestado na sua vida. De contratos que devem ser vividos e manifestados na matéria. Embora você ainda esteja nos estágios iniciais de algo que tem muito a crescer, a desenvolver e a trazer um retorno extremamente positivo para a sua vida, eu vejo que você precisa agora, o seu maior desafio, agora a gente vai ver qual é o maior desafio da leitura, né? Mas com essas três cartas é como se o seu maior desafio fosse focar naquilo que realmente é necessário, sabe? Não desperdiçar a sua energia com coisas e com pessoas e com situações que não vão agregar em nada. Entende? Porque o dois de ouros, ele tem a tendência a querer abraçar o mundo, a resolver tudo de uma vez. E ele acaba por esquecer que a vida é uma jornada, é um processo. Então cuidado para não querer, Leão, apressar alguns processos, tá bom? Sete de espadas. Ó, o desafio da leitura é a carta do julgamento. É conseguir deixar para trás o que tem que ser deixado. É conseguir ter esse pulso firme. O seu desafio agora é ter esse pulso firme de sustentar as suas decisões, né? Ou de realmente tirar tudo que está em cima do muro. Não existe mais ou menos, ou fica ou sai, ou te faz bem ou te faz mal. Não existe mais ou menos neste momento da sua vida. Precisa ser, é a separação do joio e do trigo, sabe? Que você está vivendo. Então assim, ou eu quero ou eu não quero. O ai não sei não existe. O seu maior desafio é vencer a dúvida. É vencer as distrações. E ter esse pulso firme de falar, eu quero isso, não quero aquilo. Eu quero desse jeito, não quero desse outro, sabe? Ser muito inteligente. Ser muito auspicioso nesse momento. Porque a energia positiva é um set de espadas. É você conseguindo, apesar das dificuldades, apesar das dúvidas, é você conseguindo tomar as decisões que devem ser tomadas e fazer os movimentos que devem ser feitos, tá? Até vejo aqui, com essa carta do set de espadas, é tipo assim, cara. É você no meio da vulnerabilidade. É você se sentindo completamente vulnerável, exposto ou inseguro. Mas é você colocando tudo no bolso. Colocando suas inseguranças no bolso. Colocando as suas emoções no bolso. Falando assim, cara, é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Sabe? É você muito prático. É você muito racional aqui nesse momento da sua vida, tá? Então, embora nós tenhamos aqui emoções, pensamentos ou relações que tentam te atrapalhar, né? E por vezes você, às vezes, atrasa um pouco o seu processo por ouvir demais coisas externas, eu vejo você tendo a tendência a conseguir cada vez mais essa praticidade e passar por cima do que tem que ser passado em prol de algo maior. Muito bom, tá? A torre, uuuh, momento de reconstrução total. Muita coisa não vai continuar. Ó, com a morte ainda. Muita coisa não vai continuar e vai ficar pelo caminho, tá? Tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que tá fazendo hora extra na sua vida, vai ficar pra trás. Viu? O que mais pro signo de leão? E tem muita coisa fazendo hora extra, viu? Muita coisa fazendo hora extra. As de espadas. Oito de espadas. Oito de espadas. Dez de ouros. No fundo, a carta do diabo. Caramba. Existe uma energia contrária aqui. Perceba, a torre, o julgamento, o diabo. Existe um... E o diabo vem trazendo essa questão das pessoas amarradas, né? Sabe? As pessoas acorrentadas umas às outras, de uma relação de interesse, de uma questão aqui. Existe uma densidade a ser cortada mesmo. É uma energia de desobsessão aqui, tá? Não sei se por tudo que você passou, por tudo que você atravessou, mas essa nuvem tempestuosa e essas energias que podem vir de pessoas encarnadas ou desencarnadas precisam ser retiradas da sua vida, tá? É como se você estivesse recebendo influências muito negativas, principalmente no âmbito profissional. Principalmente. Que tentam te desestimular e que tentam impedir o cumprimento do seu propósito ou a construção deste grande império. É como se você estivesse tendo a sua vista embaçada. O seu olhar embaçado pra que você não faça o que tem que ser feito profissionalmente falando. Então, eu posso falar de Leonino sentindo muito peso no corpo, uma sonolência absurda, uma falta de vitalidade, né? De você duvidando até da sua própria sombra, sabe? É você enxergando e criando obstáculos que não existem pra que você não avance. Mas isso está acontecendo por uma influência espiritual que está ao seu redor, tá? Eu vejo vocês, leoninos e leoninas, sendo influenciados espiritualmente por espíritos negativos. Então, por isso, seria muito interessante que você fizesse aí, tomasse um banho de descarrego, você fosse aí, numa casa de umbanda, fazer um processo de abertura de caminhos, de limpeza da sua aura, da sua energia, tá? Emocionalmente, eu vejo também que tem muita coisa a ser falada, muita coisa engasgada emocionalmente para leão. Então, assim, é de você engolindo muito sapo e você tendo que se posicionar mais, você tendo que comunicar mais suas insatisfações. Existe uma frustração, existe um incômodo, é você numa guerra dentro de você, porque você não está comunicando, você está fingindo que está tudo bem, mas existem coisas a serem expressadas aí, emocionalmente falando, tá? Então, dentro da sua família, de repente, até com seus amigos, no seu cônjuge, com seu marido, com a sua mulher, enfim, ou até dentro do trabalho, você precisando comunicar coisas, porque está gerando um nó emocional aqui. Eu vejo um nó emocional sendo, precisando ser desfeito, mas é uma cura através da comunicação, é você precisando se expressar mais, falar tudo aquilo que está entalado aqui dentro de você e botar tudo isso para fora, vomitar muita coisa, tá? Cuidado com pedra nos rins, então vamos tomar bastante água, tá? Qualquer coisa de cisto também, né? Alguns podem encontrar alguns cistos aí pelo corpo, ou a questão do ovário policístico, né? Para algumas mulheres, enfim, alguma coisa nesse sentido, relacionado à saúde de vocês, tá bom? Até vejo um mau jeito aqui no quadril, tá? Que vai trazer uma dificuldade de andar, não sei, uma dor no quadril, alguma coisa nesse sentido, tá? Uma pancada que eu levei no quadril, ou alguma coisa, um desgaste ósseo aqui no quadril, que está me fazendo mancar, eu vejo alguém mancando, porque está com alguma dor no quadril, bem na junção aqui da coxa com o quadril, sabe? Nessa parte. O que mais para o leão, por favor? Vejo também cuidado com pets, tá? Cachorrinho, gatinho, que pode ter algum tipo de virose, algum tipo de vacina, que eu preciso tomar o gatinho ou o cãozinho de vocês. Oito de paus. Os amantes. E três de espadas. No fundo, um cinco de ouros. Bom, sim, vocês estão deixando para trás um período muito tempestuoso, alguns ainda estão no meio da travessia do deserto, né? Então, é muita coisa a ser pensada, reformulada, reposicionada, deixada para trás, redefinir as prioridades, é muita coisa que o leão vem pensando aí, vem observando, tá? Vejo, sim, que existem mudanças muito significativas relacionadas ao seu relacionamento ou aos seus relacionamentos. Muita coisa a ser falada, muita coisa a ser ouvida, muita coisa a ser esclarecida. Profissionalmente, eu vejo um momento de superação, tá? Onde você vai ter que realmente ter muita praticidade para que você consiga continuar seguindo uma dinâmica ou para que você consiga continuar fazendo o que você faz. então é muita persistência que tem que ter nesse momento. Mas também você se posicionando um pouco mais, tá? De você tomando decisões muito importantes profissionalmente falando. E é um momento, leão, onde existe uma dor sendo vivida por leão, né? O que essa leitura me traz é ainda uma dor latente, principalmente com três de espadas aqui, né? Eu estou atravessando um período doloroso, eu estou tendo que vencer minhas próprias dores, eu estou tendo que, que, enfim, transmutar tanta energia, atravessar tanta coisa que nem eu sei como eu estou conseguindo, tá? Mas é um processo onde muitos desconfortos serão vividos para que leão possa fazer as mudanças que precisam ser feitas. Sabe a dor que impulsiona? a dor que impulsiona. Certo, leão? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.